Fala galera, beleza? Receita de hoje, batata rusca, feita aqui ó, na airfryer. Fica crocante, deliciosa, muito fácil de fazer e também um delicioso acompanhamento para o dia a dia. Batata rusca na airfryer. Você sabe, TV Receitas, a comida nos conecta. Então, para essa receita, duas batatas já lavadas, tamanho médio para grande, não vai descascar. Como a ideia é fazer rusca, vai direto. Então, aqui é o seguinte ó, e eu vou cortar aqui palitinhos mais grosseiros, tá certo? Vai ficar topíssimo, porque a ideia é rústica. Corta pedaços mais ou menos iguais, tá? Sabe o que eu parei? Para lembrar você, você já se inscreveu no canal? Se não se inscreveu, dá uma força para a gente, hein? Estou contando com a sua inscrição, hein? Tem receita boa para caramba, para o dia a dia, para final de semana, só receita boa. Olha como ficou ó, nesse formatinho aqui ó, olha que bacana. Então, essa aqui é a nossa proposta de corte. Quer fazer palitinho, fica a teu critério, cubo, a ideia da receita é a mesma, tá? Então, aqui, vamos utilizar um bowl, ou uma travessa. Agora que é um nome chique, né? Fala bowl, mas... Enfim, colocamos aqui. Então, é isso aqui ó, belezinha? Azeite, azeite, lógico, azeite é maravilhoso, mas ele também vai servir de veículo aqui, é para ajudar a espalhar os ingredientes. Alecrim, mais ou menos uma colherzinha rasa. Sal a gosto, tá? Sal a gosto. Pimenta do reino, a gosto também. Fica delicioso, né? Além de dar um sabor gostoso, também realça o sabor, né? E aqui, páprica doce defumada, uma colher. Uma colher generosa aqui. E aqui, com a própria colher, nós vamos mexer. Ó, mais ou menos isso aqui ó, olha que legal que fica. Sem ir para o airfryer, já está bonito, né? Misturou aqui, só levar no airfryer. Já era. Então, aqui, é um airfryer guerreiro, que a gente usa mesmo, tá? Ó. Colocar aqui. Só vou mostrar para você, ó. Dá uma olhada. Temperatura. Temperatura 200 graus. Já está 200 graus. Tempo. Primeiro ciclo aqui, vão ser 15 minutos. Depois a gente vai mexer, eu já volto. Se liga aí. Está quase dando aqui o tempo dos 15 minutos. O que eu vou fazer agora? Vou mostrar para você como está ficando aqui, ó. Olha que delicinha. Próximo passo aqui. Dá mais uma regada de azeite. O que você vai fazer? Dá mais uma misturada aqui. Pode ser com uma colher. Ou pode ser misturando assim mesmo. Para poder mexer e dar mais uma movimentada aqui nas batatas. Voltamos no airfryer. Deixa os 200 que estavam. Mais 15. Só isso aí. Eu já volto para mostrar para você como ficou essa deliciosa. Viu como é fácil? Rapidíssimo de fazer. Você vai ter uma receita que vai encantar todo mundo. Vem comigo. Vamos tirar para ver? Está curioso? Eu já sei que fica bom. Já fiz várias vezes. Preparado, preparado. Olha só. Olha que delícia. Eu vou fazer aqui agora. Só a parte de cima. Olha só que delicinha. Olha, gente. Topíssimo, né? A proposta do airfryer é essa, né? A gente ter, lógico, alimentos mais saudáveis. Porque você não vai fritar. E ele fica crocante tão quanto feito na fritura, né? E olha só que bacana, ó. Ele fica o douradinho. Ou seja, crocante por fora. E macio, suculento por dentro, hein? Merece seu joinha, hein? Dá licença, hein? Topíssimo, gente. Topíssimo. Inclusive, dá também para fazer essa mesma proposta com a batata doce. Fica também um outro sabor, mas a mesma proposta. Essa é a nossa receita de hoje. Te espero. Até a próxima. Fica com Deus.